Mano, essa semana eu já postei vídeo pra caramba, né? Vídeo de anime onde o protagonista é um mago forte desde o início Vídeo sobre anime novo que saiu Vídeo sobre isso, vídeo sobre aquilo Muito vídeo E hoje, galera Hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês Um vídeo de 7 animes onde o protagonista não tem emoção E ele é forte como um demônio Essa lista também pode ser lida de outra maneira Como animes onde o protagonista é forte como um demônio Mas ele não tem nenhum tipo de emoção Eu ainda não sei exatamente como vai ficar o título desse vídeo pra vocês Mas eu já tenho a base dos animes que eu quero apresentar nesse vídeo aqui pra vocês Hoje eu vou apresentar animes onde o protagonista tem algum tipo de doença cerebral Anime onde o protagonista não tem muita emoção Ele olha pra você, você tá morrendo E ele fala, vou deixar morrer Não vai interferir nada na minha vida se ele morrer Animes exatamente desse tipo Lembrando que a maioria dos personagens desse anime são fortes E quando eu digo forte, eu não tô falando que o cara tem um poder pra destruir o mundo inteiro Eu tô falando que ele tem um coração forte Que ele é mais forte que uma pessoa comum Que ele é um dos personagens mais fortes do anime Eu não tô falando exatamente que ele vai usar um poder Eu tô falando que ele é forte Entendeu? Provavelmente não Então, mano, já vai deixando o seu like Se você deixar o like nesse vídeo, mano Eu vou te arrumar uma namorada E se você ainda não for inscrito nesse canal, cara Se inscreve que você também vai ganhar uma namorada por causa disso Pra quem não sabe, aí é um Batman que é um mago Um bruxo feiticeiro aqui das trevas E ele arruma uma namorada pra todo mundo Vocês acham que eu consegui 900 mil inscritos? Como? Foi na base da magia Então, se inscreve aí, mano Que o seu sucesso vai ser garantido na vida Caraca Pior que alguém inscrito falando isso, cara Eu falo isso zoando, os caras se inscrevem, né? Na moral, muito bom Eu amo muito meus inscritos Por isso que eu gosto de otaku Eu penso assim Se um cara me oferecesse uma parada dessa Eu ia me inscrever no canal do cara Então eu vou oferecer, mano Eu tenho que fazer o que eu gosto, tá ligado? Se eu visse um cara falando isso Eu ia achar maneiro Eu ia me inscrever Então é por isso que eu falo isso Então bora começar com esse vídeo Porque eu já fiz uma lista de animes Onde o protagonista é um cara antissocial E esse vídeo aqui é um pouco parecido com ele, né? O nosso primeiro anime começa mostrando a vida de uma menina comum Que pratica artes marciais Essa menina estava andando de ônibus Quando de repente ela olha pra janela E vê várias pessoas sendo queimadas viva com algum tipo de fogo azul Além de ver o fogo Ela também vê um cara andando no meio das pessoas pegando fogo Diferente das pessoas que estavam pegando fogo Esse cara estava tranquilo e favorável Como se o fogo não estivesse afetando ele Depois de ver essa cena Essa menina volta ao local no dia seguinte Na esperança de ver gente queimada Mas ela não acaba encontrando nenhuma evidência do crime, tá ligado? Ela não encontra ninguém queimado ali Ela encontra apenas algumas evidências de incêndio Tipo aquela chamuscadinha de fogo no chão, tá ligado? Depois de verificar isso Ela vai para a escola E quando ela chega na escola Ela descobre que o novo aluno transferido Ela descobre que o novo aluno transferido Que chegou na sua escola É o cara que queimou as pessoas com o fogo azul Dentro desse anime Esse cara é chamado de Cold Breaker O Cold Breaker é basicamente alguém que não deveria existir Alguém que não existe O que eu entendo disso? Eu não entendo nada É o pessoal da anime que fala isso Atualmente esse cara trampa com um assassinato a sangue frio O cara é muito sem emoção E o tema principal da vida dele é o seguinte Olho por olho Dente por dente Faca por faca Resumindo O cara curte usar o mal contra o mal Daí se ele ver alguém tentando queimar o mendigo Ele vai lá e queima a pessoa que tá tentando queimar o mendigo Muito legal Apoio Super certo Porém Porém essa menina que viu ele queimando pessoas Não gosta disso E ela começa a tentar impedir com que esse protagonista faça isso Porém o cara não tem sentimentos e mata geral mesmo O cara não quer nem saber, mano Será que ele vai mudar essa sua atitude com o andamento do anime? Será? Não sei, cara Você tem que assistir pra você poder ver Ha ha Nosso segundo anime segue a vida de um protagonista bastante quieto Que perdeu completamente a sua sensação de dor Desde que ele se lembra Ele nunca conseguiu sentir direito a dor Além de não conseguir sentir dor Esse protagonista também não carrega sentimentos com ele Ele não sente raiva Ele não sente amor E outras coisas desse tipo Por causa dessa sua insensibilidade a tudo Ele sempre acaba sofrendo bullying das outras pessoas O anime começa com esse protagonista conversando com uma menina Ela fica com raiva dele por ele viver apanhando de valentões E nem mesmo se incomodar com isso O cara se incomoda mais com a roupa dele ficar suja Do que com o rosto dele ficar todo amassado de soco E é isso Certo disse o protagonista estava lá apanhando de boa dos caras E do nada um maluco todo forte aparece pra ajudar ele O cara ajuda ele E depois disso uma menina estranha leva o protagonista E o cara forte e várias outras pessoas para dentro de um laboratório Lá essa mulher instala algumas coisas nessas pessoas Eu só sei que por causa disso Todas essas pessoas vão ficar com seus sentimentos conectados Resumindo Se um desses personagens sentir dor Geral vai sentir dor A dor vai ser dividida entre todo mundo Entre todas essas pessoas O protagonista do anime é o único que não se ferra com isso Tudo isso porque ele não sente nenhum tipo de dor Enfim esse é um anime que se encaixa perfeitamente nessa lista Porque o protagonista não tem sentimentos E ele é forte Forte o bastante para não sentir nenhum tipo de dor O nosso terceiro anime segue a vida de um protagonista viajante de 15 anos de idade Atualmente esse protagonista curte ficar viajando com a sua moto falante A moto meio que fez um contrato com ele E os dois ficam andando junto por vários países e lugares diferentes Mesmo não sabendo o que espera na frente Eles estão sempre indo em busca do desconhecido Conhecendo pessoas novas Vivenciando coisas novas Vivenciando coisas diferentes E por fim abandonando tudo para se aventurar em outro lugar Nessa jornada eles encontram diferentes tipos de pessoas e costumes Costumes trágicos Costumes fascinantes Costumes tristes Costumes psicopáticos Muitas vezes o protagonista pode interferir no costume local para ajudar as pessoas Mas ele quase nunca faz isso O protagonista não tem muitos sentimentos E ele só age com força Quando alguém está ameaçando a existência dele Ou da motoca dele Enfim esse é um anime muito bom Que dá para aprender bastante coisa com o modo como as pessoas vivem as suas vidas Também dá para aprender bastante coisa com o protagonista do anime Mesmo sendo forte e inteligente Ele evita se envolver na vida das pessoas Se uma mulher for matar o marido dela Ele deixa ele matar ela e ponto final Algo que todo mundo deveria deixar acontecer né gente Como diz aquela lenda lendária Mitótica Ninja, mágica Em briga de humano Todo mundo morre É isso aí Exatamente isso Nosso quarto anime se passa em um futuro bastante distante Onde a maioria dos humanos deixaram a terra E foram morar no espaço Os humanos que foram morar no espaço formaram uma aliança intergaláctica Essa aliança toda começou a explorar o universo para poder garantir a sobrevivência de todos No meio dessa exploração a galera acabou encontrando uma ameaça gigantesca Essa ameaça são umas criaturas grotescas que tem um poder para atacar as naves dele Tá ligado? As naves gigantona Todos os humanos intergalácticos se veem obrigados a ficarem lutando para poder sobreviver E no meio dessa guerra estava o protagonista do anime Ele é um tenente de 16 anos que se junta a batalha contra esses monstros intergalácticos O protagonista perde o controle do seu robô gigante durante a batalha E ele acaba sendo expulsado para o vazio do espaço Depois de ficar anos no espaço Ele acaba caindo em um planeta e em um dado pela água Ao acordar esse protagonista acaba se encontrando com os humanos que ficaram no planeta terra E comparado a esses míseros humanos que vivem com medo de morrerem afogados Além de ser forte, inteligente e sem coração O cara ainda tem um robô super preparado para destruir vários monstros Só que agora ele está em um mundo completamente novo Ele que nasceu em uma espacionave, viveu sempre no espaço, agora voltou para a terra Um planeta que atualmente só tem água Água e mais água O objetivo dele é qual? Voltar para seu espacionave e voltar a lutar Mas ele não pode, porque ele está ali parado, não sabe nem quantos anos passou Sabe nem a merda que deu, enfim Muito bom o anime, recomendo demais que vocês assistam O nosso quinto anime segue a vida de mais um cara que é conhecido como um assassino a sangue frio que não tem sentimentos Esse protagonista é conhecido por todos como o Gato Preto Assassino Eu não lembro exatamente se é esse nome, mas é algo do tipo Alguma coisa Darker Than Black Kuro no Kei Akusha É, tipo isso Enfim, melhor chamar ele de protagonista no anime mesmo Como eu já disse, esse protagonista é um assassino que realiza todas as missões que ele recebe Essas missões sempre são para ele matar, roubar ou sequestrar uma pessoazinha Ao mesmo tempo que esse protagonista trabalha fazendo coisas boas Ele também trabalha fazendo coisas ruins Daí você vai me perguntar Mas Batman, existe assassinar tudo bem? Existe Ah, existe, existe muitos Vale lembrar que esse protagonista vive uma vida dupla Uma vida onde ele é apenas um estudante comum E outra vida onde ele é um contratante de elite Para quem ainda não assistiu esse anime Ele se passa em um local onde um portão para o inferno foi aberto Após esse portão ser aberto O céu ficou alterado E algumas pessoas acabaram ganhando poderes sobrenaturais Esses poderes especiais só podem ser usados em troca de algum tipo de sentimento especial que a pessoa tenha Enfim, esse é um anime muito bom Com um protagonista muito forte E sem emoções Que se encaixa perfeitamente nessa lista Recomendo demais que todos vocês assistam esse anime Já disse que esse anime contém superpoderes? Provavelmente não, né? Ah não, disse sim Se você não ouviu é porque você é burro O nosso sexto anime segue a vida de um cara que teve seu corpo invadido por um alienígena Esse é aquele anime que se encaixa a todos os tipos de vídeo que eu faço aqui nesse canal Um anime muito bom que todos vocês precisam ver Se você ainda não assistiu esse anime, você tem algum problema Vá e assista ele rápido E se você já assistiu, deixa o like nesse vídeo Eu só sei que diferente de todo mundo que teve seu corpo invadido por um alien nesse anime Esse protagonista conseguiu impedir que o alien chegasse até o cérebro dele Graças a esse grande feito, esse protagonista não perdeu a sua vida para o alienígena Para poder sobreviver dentro do corpo desse protagonista O alienzinho acaba dominando o braço dele Digamos que esse alienígena não queria morrer Daí como o protagonista não deixou o alien chegar até o cérebro dele O alien acabou comendo o braço dele Depois desse acontecimento, esse protagonista acabou ficando com o braço super forte Por causa desse braço alien, esse protagonista vai começar a ser perseguido Muita coisa vai acontecer com ele E como também tem o anime, ele vai acabar perdendo as suas emoções Ele vai se tornar um cara frio de tanta coisa que vai acontecer com ele Digamos que todos os familiares dele vão morrer Todo mundo morre na frente dele nesse anime Então esse é um anime onde o protagonista começa o anime com emoções Com o andamento do anime ele acaba ficando sem nenhum tipo de emoção Tá ligado? O cara fica muito dark mesmo E por fim, o cara é forte O cara fica muito forte, forte mesmo Forte demais, muito forte Forte, forte, forte Ele é forte, forte, não é forte, mas forte O nosso sétimo e último anime se passa em um mundo onde a raça humana conseguiu se teletransportar para Marte Graças a algum tipo de portão que foi encontrado na Lua Mais um anime onde humanos vão para o espaço Eu só sei que os humanos que foram para Marte Acabaram descobrindo uma tecnologia muito mais avançada Do que a tecnologia que já existe no planeta Terra O pessoal que foi para Marte acabou curtindo as tecnologias de lá E eles resolveram ficar lá Ficaram lá até que certos dias pararam para pensar Eles pensaram Poxa, aqui em Marte tem todo tipo de tecnologia A gente é muito mais forte que os humanos A gente pode matar ele num salar de dedo Mas a gente tá aqui, ó Não tem arroz, não tem feijão, não tem planta O ar nosso aqui é todo enjaulado aqui Nossa, a gente vive uma vida bem merda, né? Mesmo a gente sendo superior Vamos invadir a Terra? Vamos! Mas para poder invadir a Terra A gente precisa bolar um plano especial Vamos enviar a nossa princesa para lá Vamos forjar um ataque a ela E depois disso a gente domina o planeta Terra Com a nossa tecnologia Eles não tem como tancar a gente E basicamente é esse o enredo do anime O protagonista do anime era um humano Que estava treinando para pilotar um robôzinho lá Diferenciado do anime E ele acaba se envolvendo no meio dessa guerra Contra os humanos e os humanos de Marte Com o andamento do anime Ele vai se tornar um cara sem emoções E muito forte Para poder ver essa transformação desse protagonista Você precisa assistir esse anime até o fim Enfim, se você curtiu esse vídeo Cara, não deixa de dar o like Não deixa de se inscrever nesse canal Para poder garantir a sua namorada Compartilha esse vídeo aqui com o seu amiguinho Aquele seu amiguinho que nunca assistiu anime na vida Aquele cara que só assistiu Dragon Ball E agora eu vou vazar Um grande beijo aí para todos Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo